Coisa de novela Tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena No olivo, na noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra danar Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra danar Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena No olivo, na noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena No olivo, na noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Toca, nego, ré, toca, nego, ré Mãozinha, mãozinha, mãozinha O batidão pesado da Bahia Tá nesse clima gostoso que a galera balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena No olivo, na noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena No olivo, na noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Eu fui convidado pro forró lá no seu vé Eita, o forró bom tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Eu fui convidado pro forró lá no seu vé Eita, o forró bom tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena No olivo, na noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena No olivo, na noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Ei, me deixa um abraço a essa galera linda do Espírito Santo Toca, nego, rei Toca, nego, rei Toca, nego, rei Coisa de novela O batidão pesado da barrilhão Eu pensei Que poderia Te mudar Te mudar Mas eu não notei O batidão que não é dois Não tem mais jeito Os seus defeitos Baby, não aceitei Coisa de novela Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Eu pensei que poderia Te mudar Mas eu não notei Que nós dois Não tem mais jeito Os seus defeitos Baby, não aceitei Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Essa é a banda coisa de novela da Bahia Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça Gritar baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eita, padrão Super sucesso 7, 3, 9, 9, 9, 9, 6, 6, 8, 8, 5 Esse é o zap do sucesso Avela Produções Bora de cão Toca, né, meu velho Vem comigo, senhor Canta, canta, canta Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido A galera quem sabe Vem cantar comigo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja no povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo É nesse balanço gostoso que a galera se joga Essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil Bola balançar, escuta o sol chiar da chinela do povão Oh, pressão Essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil Alô, Vitão, aumenta esse paredão e vem tomar uma comigo aqui Aquela miserável me deixou, menino Vamos sair, vamos curtir, vamos beber Bora, bora Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, pegar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, quero me divertir Liga pras meninas pra gente sair Hoje eu vou beber, sem moderação As meninas muito loucas em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Bora, bora Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Oh, oh Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Alô Vitor, hoje eu tô de boa, quero me divertir Liga pras meninas pra gente sair Hoje eu vou beber, sem moderação As meninas todas loucas em cima do seu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, bebe, bebe, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, bebe, bebe, porque a namorada me deixou Deixou, deixou, deixou Eu vou, bebê Beijar na boca e fazer amor Ei, pode balançar que é sucesso Essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil E dia 4 de agosto confirmado Banda coisa de novela da melhor cavalgada da Bahia Nova tribuna e região, todo mundo convidado Todo mundo colado, vem com nós Alô, Júnior e meu patrão Eita, sucesso, cavalgada linda Vem com nós Ô, prisão! Chega pra cá, bora fazer mais uma Essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil Bora, deco, velho! Bora! Bora! Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando E aí, quem sabe vai cantar comigo? Vem, vem! Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O meu amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você E o problema? É que o problema é seu marido Que anda querendo nos flagrar Ele falou por aí, eu tô sabendo Ele disse que vai me matar O problema é seu marido que tá tentando O dia nos flagrar Eu fiquei sabendo que ele falou Que vai me matar E aí? Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, te chupo você todinha e você gostou E aí, menino! É desse jeito que a gente faz no escudidinho que é mais gostoso Bora! Bora! Pode balançar que é sucesso! E o zap é 739-999-66885 Pode chamar e dar ver esse show pra sua cidade É o melhor da Bahia, vem! Porque tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você Agora! O problema é seu marido Que tá querendo o dia nos flagrar Ele tá falando por aí Que ele vai matar a gente, Zé! É que o problema é seu marido Que anda por aí tentando nos flagrar Eu fiquei sabendo Que ele tá dizendo que vai me matar Imagina Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Chega pra cá, Bahia Eu te faço de laranjinha Te chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Ó, ó Eu te faço de laranjinha Te chupo você todinha e você gostou Vem, vem, vem Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Te chupo você todinha e você gostou Oh, é pressão É pressão Vem, pode balançar que é sucesso Bora, bora Tá, vem, vem, vem Das teclas de covelar é o nome dele Oh, menino Vem pra cá, chega pra cá Bota esse pouco pra balançar Vem, bora, 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 bora Coisa de novela Oh, batidão pesado, rapaz Bora, bota esse pouco pra dançar Vai Olha na casa da menina putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Na casa das menina putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Aí eu fico doido e começo a tomar mé Tá, ei, meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulher por cima E tá, chamego bom é o chamego das menina Aí eu fico doido e começo a tomar mé Tá, ei, meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com oito mulher por cima E tá, chamego bom é o chamego das menina Olha na casa das menina putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Olha na casa das menina putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném O bate tão pesado da baria Só pra esse saco aí, vai, 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 vai Bota esse pão pra dançar, meu filho Lido, chame no zap, sete, três, nove, 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 meia 6885 Avela Produções Olha na casa das menina putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Na casa das menina putaria Na sala, na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Aí eu fico doido e começo a tomar meta Meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima E tá chamego bom É o chamego das menina Aí eu fico doido e começo a tomar meta Eu pra eu e meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com oito mulheres por cima E tá chamego bom É o chamego das menina Olha na casa das menina putaria Na sala, na sala Na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Olha na casa das menina putaria E aí na sala, na sala, na sala Na sala Eu pego o danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Ha ha E elas gostam Toca na galé Toca na galé Toca na galé Pode chuveiro A gente tá aqui pra se molhar mesmo É Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás É E pode balançar, pode balançar É É Até seis da manhã, vamos embora É noite inteira pra nos farrear Não tem culeira que vai nos segurar Olhar gatinha é bom demais Nós somos cachorrão de Goiás E a novinha Bom também Cachorrão não perdoa ninguém Ela cair no nosso quintal Gatinha ela não vai passar mal Nós vai lamber Nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber Nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás A noite inteira vamos farrear Só tem cordeira que vai nos segurar Olha a gatinha, é bom demais Nós é os cachorrão de Goiás Pega a novinha Bom também, cachorrão não perdoa ninguém Se ela cair no nosso quintal Novinha ela não vai passar mal Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Coisa de novela, o batidão pesado da Bahia Toca, nego, véi, toca, toca, nego, véi Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, ninguém em defesa, coração perdeu a luta, sim A desbebedeira, vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho Me fecho a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico sem olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Vivo e guerreira, mas foi de primeira, ninguém em defesa, coração perdeu a luta, sim A desbebedeira, vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho Me fecho a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico sem olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Teu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quem ou Coisa de novela Eu me entreguei e decretei quem ou O bate tão pesado, papai Eu me entreguei e decretei quem ou Eu me entreguei e decretei quem ou